Fala galera, beleza? Tinha um voltando aqui galera, com... Eu ia dizer sim, City É City Skyline Então galerinha, é... Eu vou falar Acabei deixando de gravar umas partes Porque eu tinha que dar uma arrumada nesse troço aqui Eu ia fazer vídeo e acabei esquecendo galera Daí quando eu botei, ó Andei arrumando essa parte aqui Fiz um turno pra cruzar Sim galera, é bom vocês passarem por debaixo da... Ih, droga Eu só interdito o troço aqui Todo mundo só quer usar a parte de baixo Ah, os caminhão Tá, antes de qualquer coisa eu vou arrumar esse troço aí Melhor atualizar uma pista que só vai... Melhor atualizar uma pista que só vai... É, aqui uma pista que só vem Galera, senão esse trânsito vira um caos galera Entendeu? Nossa... Ah, tá se formando caos ali de novo Tô pensando em fazer uma outra... É por causa dos caminhão galera Aminhão é foda Aminhão é foda Caralho, não entendi nada do que aconteceu aqui Tá errado esse troço aqui Agora tá certo Caralho, eu fui querer tirar o tráfico ali de um canto Acabei aumentando em outro Ah, que droga Ah, onde é que eles estão entrando? Ah, meu Deus, cara Aqui tem que entrar tudo aqui Aí E por acaso eles tem que... Essa aqui eles vão ter que... Sair por aqui Seria o ideal Tá vendo? E vai tudo pra lá o tráfego E por aqui vem tudo por aqui E vai tudo pra lá o tráfego E vai tudo pra lá o tráfego Tchau, tchau. 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 Ah, agora tá certo. Cara, me fodi por fazer esse troço, hein? Caramba. Tem que ser duas... Vamos ver aqui. Os caminhão entram tudo aqui. Eu acho que eu devia ter feito uma rua... Não, tô certo. Coisarada. Vamos dar uma olhada... Ah, galera, andei fazendo mais... Mais rotas aqui. Vou avisar vocês aí. Andei colocando mais bombeiro... E andei puxando um... Pra cá, estendendo pra cá. Botei um bagulho solar... E a prisão. Pena, ó. Aqui no canto. E a rodoviária. E a rodoviária. Que daí faz essa rota toda... Toda meio louca. Deixa eu ver como é que tá o tráfico. Acabei desviando o tráfico pro lado. Eu faço a rota de mão única aqui. Até aqui eu posso fazer uma... Uma rua de mão única saindo pra chegar perto do pedágio. Não atualizar. Quero fazer uma... Encosta aqui no pedágio. Não, não é essa aqui não. Não, não é essa aqui não. Não, não é essa aqui. Está bom. Tia galera. Entra aqui e vai pra lá. cruzar e entrar aqui e ir pra lá eles entram aqui atravessam o negócio e saem aqui tem um túnel que atravessa a cidade pra cá deixa eu ver como é que dá o tráfico congestionou esse troço aqui e aí ae 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 Amém. Eu acho que é melhor eu botar aqui assim. Um que vem pra cá, outro que vem pra cá. Tudo em mão única. Deve dar uma torada no transo boa. Tchau, tchau. Agora vamos ver como é que tá a rua. Essa não foi uma das minhas melhores ideias. Esqueci que aqui não tá liberado ainda. Tchau. 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 Pode ser diferente aqui. Tchau. Tchau. Tchau Tchau. Tchau Mega congestionado aquilo ali. Meus ônibus não estão dando conta. Qual a linha que está parada ali? A linha rosa? Ah, imaginei. Estou pausando, tudo lotado. Nossa, a linha azul. A linha roxa também está foda. E aqui galera, vocês só aumentem um pouco aqui. Preciso aumentar um pouquinho aqui e já tem mais ônibus saindo. Tem que ver se vai dando conta né galera, o stand de ônibus foi colocado. E se marcar, deixa assim mesmo. Essa é a linha vermelha. Deixa eu dar uma olhada na linha verde. Linha verde. Linha verde. Linha verde está ficando meio lotada. Só para 50 ônibus. A linha roxa. Ó, 30, 30, 30. Subir para 50 ônibus. A linha roxa. A linha roxa. Linha azul também deu uma disparada louca. Essa é a linha azul. Está tudo bem. Está tudo bem. A linha preta. A linha preta acho que está fluindo bem. A linha rosa. A linha preta acho que está fluindo bem. A linha rosa. A linha roxa. Foi para 401. Olha, 2 ônibus lotados. 3 ônibus lotados. Subir para 60 veículos. A linha mais congestionada é a linha roxa. 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 Vamos ver como é que vai fluir o trânsito. Depois eu volto aqui. Então, eu estou pensando em jogar um metrô aqui galera. Só não manjo muito bem de metrô, mas... uh... ... ... ... Vou dar uma checada na linha verde O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Será que eu botei algum ponto aqui que eu não lembro? O que é? 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 O que é?